Olá a todos, um curtíssimo vídeo para deixar uma pequena dica. Já todos com certeza conhecem este tipo de agitadores que fazem o seu papel na perfeição, principalmente quando utilizamos frascos de boca larga, como é o caso destes acrílicos da Tamiya. O problema começa a surgir quando vamos para frascos mais estreitos, como é o caso destes acrílicos da Valero, em que, como todos sabem, o diâmetro, mesmo retirando este doseador, não é suficientemente largo para que a ponta destes agitadores caiba no seu interior. Então, o que é que eu me lembrei de fazer? Muito simples, peguei numa velha escova de dente elétrica e com um Dremel, comecei por lhe cortar a cabeça, depois o resto do braço e cá está ela. Deixei ficar no seu interior este arame que faz funcionar a rotação das escovas e temos um agitador que funciona na perfeição para frascos de boca mais estreita. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de fazer like e subscrever o meu canal. Obrigado a todos e até uma próxima!